Eu sou da força que me emociona Do encaixe entre o que vem à tona E o que esvai logo ao me ter Da lua que ilumina o meu ser Sou da noite quando a noite brilha E do dia quando escurecer Meu cabelo já foi liso hoje não Já troquei os meus pés pelas mãos E trinquei o meu saber Nessa vida nada é tão certo ou errado Pego pontos de vista e me calo O amor desconstrói o meu dizer É na estrada que corre, ó meu Deus Tem escada que sobe e escorre A espuma escorrega, se pega Uma ajuda quem nega, me nega Vim pra contribuir, ó meu Deus Filho teu me ensinou o amor De amar qualquer um que for Liberdade, um peito, uma dor Mas eu sou pecador, ó Senhor Não nego ser humano e vou No caminho buscando eu vou Me tratando do mundo que estou E de como estou Eu sou da força que me emociona Do encaixe entre o que vem à tona E o que esvai logo ao me ter Da lua que ilumina o meu ser Toda noite quando a noite brilha E do dia quando escurecer Meu cabelo já foi liso hoje não Já troquei os meus pés pelas mãos E trinquei o meu saber Nessa Vida nada é tão certo ou errado Pego pontos de vista e me calo O amor desconstrói o meu dizer Pé na estrada que corre, ó meu Deus Tem escada que sobe e escorre A espuma se pega e escorrega Uma ajuda quem nega, me nega Vim pra contribuir, ó meu Deus Filho teu me ensinou o amor De amar qualquer um que for Liberdade, um peito, uma dor Mas eu sou pecador, ó Senhor Não nego ser humano e vou No caminho buscando eu vou Me tratando do mundo que estou E de como estou E de como estou Mas não sou de nada Eu sou de tudo e tudo junto Só pra eu viver Somos de ser, eu sou mineiro Deus permitiu assim nascer Somos de ser, sou brasileiro Deus permitiu assim nascer Somos de ser assim inteiro Deus permitiu assim nascer